A Piscina e a Cruz Como diz a canção, a vida é feita de pequenos nadas que por vezes têm grande impacto no cotidiano e nos projetam para o futuro. É o caso desta história de vida. Um jovem ia todas as quintas-feiras à noite a uma piscina coberta. Encontrava sempre um homem que despertava a atenção porque tinha o costume de correr até à beira da piscina e molhar apenas a ponta do pé. Depois subia à prancha mais alta e com um magnífico salto mergulhava na água e tinha estilo de excelente nadador. Um dia o jovem, intrigado, ganhou coragem e perguntou ao homem a razão daquele hábito. Ele sorriu e explicou Sim, eu tenho um grande motivo para fazer isto. Há alguns anos eu era professor de natação de um grupo de homens. O meu trabalho consistia em ensiná-los a saltar das pranchas e a nadar os vários estilos. Certa noite eu não conseguia dormir. Então vim até à piscina para nadar um pouco e descontrair. Sendo professor de natação, tinha uma chave para entrar nas instalações desportivas. Não acendi a luz porque conhecia bem o local e não senti necessidade. A luz da lua brilhava através do teto de vidro. Quando cheguei à última prancha, vi a minha sombra projetada na parede em frente. Com os braços abertos, a minha silhueta formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado a contemplar aquela imagem. E o professor continuou. Num dado momento, pensei na cruz de Cristo e no seu significado. Eu era agnóstico, mas em criança aprendi um cântico que recordei naquele instante e me fez lembrar que Jesus tinha morrido para salvar a humanidade por meio do seu precioso sangue. Não sei quanto tempo fiquei parado sobre a prancha com os braços abertos. Também não compreendi porque não saltei para a água. Finalmente, desci da prancha e fui até à beira da piscina. Num gesto que nunca tinha feito antes, comecei a descer a escada de acesso à água. Os meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Então compreendi que nessa mesma noite, algumas horas antes, tinham esvaziado a piscina para limpeza e eu não me tinha apercebido. E depois de uma longa pausa, o professor de natação continuou. Tremi e senti um calafrio. Se tivesse saltado, teria sido o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus por, na sua graça, me permitir continuar a viver que me ajoelhei na beira da piscina e agradeci-lhe o milagre da vida. Tomei ali consciência de que não mais deveria continuar a viver como se Deus não existisse. Decidi então dedicar o resto da minha vida a Jesus para o conhecer melhor. Pedi perdão pelos anos de ausência e ingratidão na relação com Deus e entreguei-me a Ele. Naquela noite, fui salvo duas vezes. Compreendi que a cruz, onde Jesus morreu há dois mil anos para me salvar, se projetou simbolicamente na parede da piscina naquela noite, salvando-me da morte certa se eu tivesse saltado. E salvou-me outra vez, porque reconheci o grande amor de Deus por mim através de Jesus. E talvez agora você compreenda por que razão toque com a ponta do pé na água antes de subir à prancha. Na realidade, existem pequenos nadas que fazem toda a diferença. Nesta experiência de vida, é demonstrado que Deus busca sempre o homem porque o ama.